Boa noite a todos, eu queria aqui cumprimentar efusivamente o pessoal aí de Campina Grande por estar lançando essa revista Vila Nova, me refiro aí ao Taiguara Fernandes, Sávio Mota, todos os outros, um empreendimento que tem uma particular importância pelo seguinte, se você comparar a situação atual com o que nós tínhamos no início do período da ditadura militar, vocês veram que logo após a derrubada do presidente João Goulart, o pessoal de esquerda começou a se organizar para produzir uma mídia alternativa. Em poucos anos, eles tinham conseguido lançar 112 publicações no exterior e mais 110 no Brasil, sem contar publicações acadêmicas e jornais de grêmios estudantis, o que multiplicaria o número por 5 ou 6. E isso marcou então o início da reação esquerdista que viria a culminar na tomada do poder pelos esquerdistas a partir do advento da Nova República e culminando na eleição de Lula. Ora, nós estamos sob o domínio esquerdista hoje, já faz bastante tempo, e o tipo de controle que eles exercem sobre a mídia é bem mais vasto, mais profundo, mais eficiente e mais tirânico do que tudo o que a ditadura militar jamais sonhou. A ditadura militar se limitava a cortar uma matéria ou outra que parecesse inconveniente para os fins do governo naquele momento, mas geralmente as notícias acabavam sendo publicadas algum tempo depois ou eram remanejadas, mudavam um pouco o texto, a coisa saía em outra versão. Agora, hoje em dia não, o que há é um controle total e a exclusão completa do ponto de vista conservador e cristão de toda a mídia. Se você procurar, me diga assim, quantos colunistas conservadores cristãos existem na mídia brasileira? Um ou dois, no máximo. Na melhor das hipóteses, você tem alguém que sem ser conservador nem cristão, pelo menos de maneira militante, é um pouco adverso ao petismo, mas não ao esquerdismo em geral. O programa inteiro do marxismo cultural, como abortismo, gaysismo, etc., etc., já foi inteiramente subscrito por todas as grandes publicações da mídia brasileira, não havendo espaço para a defesa da opinião contrária. Então, nesse panorama, o lançamento de uma revista cristã, conservador, que é, sem dúvida, a primeira que aparece, desde o advento da esquerda ao poder, é, sem dúvida, uma coisa que é tanto mais auspiciosa quanto mais tardia. Quer dizer, quanto mais tarde, quanto mais tardio é o momento, o lançamento, mais importante ele se torna. Eu não sei qual será o destino da revista, espero que seja o melhor possível, espero que faça um sucesso, mas, qualquer que seja o caso, qualquer que seja o desenrolar dos acontecimentos daqui para diante, o que vocês estão fazendo é digno da maior consideração e respeito. Isso não quer dizer, naturalmente, que eu vá necessariamente aprovar qualquer, qualquer, todas as matérias que saiam e todas as opiniões aí veiculadas, mas, de qualquer modo, o empreendimento tem toda a minha simpatia e as minhas preces. Boa noite a todos.